Nossa Senhora! Se a gente fazer o loadout aqui em cima... Mano, onde que vocês quer cair? Mano, os cara tá em choque de entrar no mapa, mano. Atenção, o gás tá se aproximando. É melhor seguir pra zona segura. O cara tá em pânico, mano. A gente tá no mapa. Tá maluco. Ah, quem tá em pânico? BPR liquid. Saiu ninguém, gente. Vem na beirada, ó lá. Ó, cara todo mundo ganhado. Tudo bem, pessoal. Vamo trabalhar! Munição extra, se precisar. É um AK-10, né, cara? FMT é aqui. Não, não. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Dá pra comprar já, hein? Tô na mira dele. É, eu já tô aqui embaixo. Acho que é a loja. Ó meu dinheiro aí, ó. Caiu aí, ó. A caixa de armamento indo até você. Comprou? Deixa dinheiro na loja. Mano, ainda tem dinheiro pra pro aqui, mano. Deixa dinheiro na loja. Só vou soltar mais aqui, ó. Eu vou subir, mano. Ficar lá em cima, hein. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. RPG! Sob-fogo, steel! Ó, achei uma caixa de munição, hein. Putz, acabei de comprar. Ó a máscara aqui, ó. Quem que é? Cadê? Máscara de gás aqui. O que tá na caixa de munição? Comprei. É, você achou um, mas eu já... 4x3. O círculo tá se fechando! Vamos subir, galera? Tá bom. Era bom nós levar um trofe pra lá, hein. Ó, PKD. PKD chegando. Alvo, bem aqui. Ei, cuidado onde acima! Acabou o tempo. O objetivo falhou. Peguei. Matei. Aqui, ó. Seguindo. Seguindo. Deitei mais um. Deitei mais um. Deitei. Oi, aqui. Caixa de munição. Tá aqui, ó. Seguindo por aqui. Aonde? Aqui, ó. Marquei um equipamento. Aqui, ó. Inimigos na área. Aonde? Mina anti-tanque preparada. Falta. Mano, aqui no... Derrubei, mano. Fã de inimigo acima! 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 se chama trofeo online vant inimigo acima eu peguei um cara que tava pegando o armamento logo em seguida o amigo lá na área de construção reposicionando carai mano eu tô com uma kill só dele tem uns três negros mano um ataquezinho de dispersão ó entrega de dinheiro confirmada ou um vant quem tá com dinheiro cara vant 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 entrando na ó enrique inimigos na área vive grecolete peguei peguei e aí vant já foi aviso vant sem combustível área de segurança área de segurança vant lá embaixo no verde reposicionando foi snipada mano alvo marcado para ataque aéreo de onde que tava aqui é carregador 20 o 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